Olá pessoal, September Thrill, 7ª edição, loucura, loucura. Eu e a Cristina, há 7 anos, meus 7 anos, trazemos este projeto aqui para o Booktube, no que é que consta, muito fácil, passar o mês de setembro a ler thrillers. Eu e a Cristina só lemos thrillers, vocês se lerem 1, 2 é muito bom, mas ao longo dos anos nós temos notado que cada vez há mais pessoas a participarem, cada vez há mais pessoas a lerem thrillers e nós ficamos muito contentes com esse facto, está bem? Eu apontei aqui as coisinhas, que tive agora uma zoom call com a Cristina. Vou deixar aí em baixo também o vídeo dela, para vocês irem ver o vídeo dela e seguirem o canal dela. Alguns já saírem, outros não? Então, nós neste momento, cúmulo de coerência, eu disse que não o fazia, mas como sou sempre aquela cúmulo de coerência, eu mandei e-mail às editoras, nós mandámos e-mail às editoras, para ver se alguém quer oferecer um livrinho. Já temos aqui um da Bertrand, ah não, isto é para o Patreon, peço desculpa. Não, não temos, o que eu tenho é para o Patreon deste mês. Pois, então, estamos à espera de respostas, está bem? Para ver o que é que eles podem oferecer de passatempos. Espero que ofereçam alguma coisa, se não, eu e a Cristina também vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui dos nossos livros. Não tem qualquer problema, o importante é participar. E depois, nós nos outros anos, quando temos, pá, não é bastantes, mas temos tido 6, 7, 8 livros para passatempear, temos feito de semana a semana. Não vos vamos dizer qual é a regularidade dos passatempos, porque temos que ver o que é que recebemos, está bem? Então, a hashtag, vocês já sabem, podem usar e devem usar a hashtag Tagar-me a mim e a Cristina no Instagram. Depois, nos próximos dias, vocês vão ver o vídeo com a minha TBR e o vídeo com a TBR da Cristina, ok? Para vocês verem o que é que nós vamos fazer. Vamos vlogar. No meu caso, os meus vlogs estão no Patreon, vão ficar no Patreon, não vão sair do Patreon. Eu sei que há pessoal que continua aqui no Booktube, e eu quero que continue, obviamente, que não sabe... O que é que se está a passar aqui? É um fantasma, já do September Drills, a fechar-me a porta. Pessoal que não sabe o que é que é o Patreon, pergunte-me, pronto, é uma comunidade privada, que estamos lá e estamos muito bem, mas os vlogs de leitura são feitos no Patreon. Depois, o que é que temos? No final do September Drills, eu e a Cristina vamos fazer uma live aqui no meu canal, está bem? Ou no DEL, depois vamos ver, onde vocês estão todos convidados para dizerem como é que foi esta experiência e o que é que leram. E mais, é só. O resto é segredo, não é para vocês saberem. Então, já sabem, a partir do dia 1 de Setembro, podem começar a utilizar a nossa hashtag. Neste vídeo podem comentar que livros é que estão a pensar de ler para o September Drills, ainda faltam duas semanas. E mais em cima depois terão novidades, está bem pessoal? E obrigada por estarem desse lado, ok? Tchau!